Fala galerinha, mais um final de tarde aqui tratando dos peixes novamente aqui Ó, tô com a raçãozinha aqui, ó E a represinha tá aí, chegando no período da seca, tá baixando bastante Mas aqui na represinha não tem reposição de água E tá aí, baixa muito, ó Quem acompanha o vídeo aí, ó, sabe que a água tá ali na beira daquele cano lá Olha o tanto que baixou a água Vem até aqui, meu pai colocou esse morrinho aqui pra segurar a água Olha o tanto que baixou Baixando um metro aí, mais ou menos Tratando os peixes, esqueci de trazer o capacetinho, tô jogando com a mão mesmo Já ele chega aí valente aí, batendo na água A ração que eu tô jogando é uma 28% de proteína De 10 a 15 milímetros A água tá bonita, a água meio esverdeada Daqui a pouco eles batem aí, tá um pouco cedo Do horário que eles são acostumados Do rakumi Mas já eles chegam aí Bom, galera, agora estão chegando mais aí, ó Aqui tem o tambaqui Tem a hipatinga, o pintado e tilápia, hein Aí eu falei tilápia com força, tem muita tilápia aí Ó, vamos batendo bonito, hein Show de bola Tá feio, tem tambaqui de quase 3 quilos Vou fazer a despesca aí, né? Fazer uns vídeos aí fazendo a despesca Galera, se você quer não ver no canal, já se inscreva Deixa o like Isso é muito importante pra nós Fortalece demais Bacana, bom demais A estelape fica no meio do tambaqui Ela joga eles longe, cara Estão batendo lá do outro lado Todo esse lado aqui Que aqui faz contraste com a luz do sol E ajuda bastante a imagem Olha o pôr do sol lá Que bonito, ó Galera do céu Que show de tarde Muito top Muito top mesmo, hein Agora no termo da seca Não vai terminar de colocar os pneus Os outros pneus estão lá Continuam ali fazendo Só que aí tem que estar com a represa baixa, né Se ela estiver alta Não tem como fazer esse serviço aí Tentar jogar mais aqui Porque eles virem, né Virem pra aqui, ó Mais próximo da Da filmagem Ó, apareceu um olho amarelão E a água Influencia Na cor dele Se a água for escura Eles ficam preto E aqui como que é Argiloso Muita argila Eles ficam amarelos Então o outro ali Que fica quase albino Outra represa ali Muito top mesmo Ó, agora tá vindo mais próximo Joguei a ração aqui Próximo Joguei bastante a ração aqui perto Falar meio baixinho Pra eles virem aqui E aí E aí E aí E aí E aí Olha, agora deu para ver, show de bola, hein? Tão uns que nem bate, ele vem por baixo da ração e engole ela sem bater na água. Os grandes fazem assim, agora os pequenos já dão essa pancada aí, ó. Galerinha, já se inscreve no canal, deixa o like, isso é muito importante para nós, fortalece demais, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Espero que tenham gostado, até o próximo, valeu!